O fim de semana foi de muito esporte em Rio Preto, teve ioga, corrida, ciclismo, tudo para promover a saúde. Elevar a qualidade de vida, prevenir doenças, valorizar a interação social, tudo isso pode ser alcançado por quem pratica alguma atividade esportiva. E é pensando nisso que uma cooperativa de saúde de Rio Preto, com a ajuda de vários parceiros como o SBT Interior, realiza este evento voltado à promoção da vida. Nós estamos tentando que as crianças se motivem, que os jovens, que os atletas, que as pessoas que já têm alguma atividade física participem. E nós queremos, não é só cuidar das doenças, nós queremos promover saúde. Então isso é uma maneira da pessoa se mexer, ir atrás, sair do seu sedentarismo. Ao longo do dia, diversas práticas esportivas estiveram à disposição de quem passou por aqui. Ioga, corrida, ciclismo. Cardápio variado para agradar a todos. Um evento como esse ajuda a promover o esporte e mostrar como é bonito o ciclismo. Nossa, é perfeito. Unir o esporte ao bem-estar da pessoa é fundamental. Praticantes de esporte e sedentários convictos. A intenção é mostrar para todo mundo quais os benefícios da prática esportiva na vida de todos nós. A atividade física é muito importante para a saúde, não só corporal, mas para a saúde mental da pessoa. E quanto mais a pessoa fizer, mais bem-estar ela sente. A prova contra o relógio é sempre uma das mais emocionantes. Aqui, só mesmo aqueles que já se dedicam ao esporte. E assistir a esses atletas serve de inspiração para começar a cuidar do próprio corpo. Dá vontade de praticar bastante esporte, dá mais ânimo. Isso incentiva bastante as pessoas a participarem, a praticarem mais esportes, que faz bem muito para a saúde das pessoas. O evento é um dos maiores na modalidade já realizado em Rio Preto. O desânimo e o sedentarismo perdem feio por aqui. Quem compareceu com certeza está indo para casa mais motivado. A busca do equilíbrio do corpo e da mente podem sim começar por uma simples caminhada. A melhor forma de você cuidar da saúde, de você ter uma mente sã, é realmente com a prática do esporte. Independente se é uma pessoa que está iniciando, se é uma pessoa que já é uma pessoa mais técnica, a ideia é realmente a inserção e o bem-estar de todas as pessoas. Isso para a gente é muito legal. A inclusão sobre o esporte, independente do nível de prática, é muito legal para a gente. Obrigado.